Em sumar, a minha luz vem para hoje Porque eu estou, se aqui você é, ele te trouxe nessa noite A ex-de-moquem, e isso é, ele te trouxe nessa noite Moisés a Deus clamou E Deus lhe mandou Hoje estamos a mim Tome até seus olhos E mais, se a mim Reis amém Passou E mais, se a mim E mais, se a mim Reis amém Passou E mais, se a mim 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 Amém. 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 Amém, vocês! Amém, vocês! Amém!